Oi gente, estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Uns dias atrás eu compartilhei com vocês a organização que eu fiz aqui no meu guarda-roupa. Eu já tava louca assim pra dar uma olhada nas minhas roupas, ver aquilo que tava servindo, que não tava servindo. Inclusive esse vestido aqui foi um que eu experimentei no dia que eu tava organizando o guarda-roupa, né? Que eu achei que não ia me servir mais e que tá me servindo e que eu tô amando, já tô usando demais. Como foi bom dar essa organização aqui no guarda-roupa. E agora eu quero organizar todos os meus cosméticos. A minha penteadeira tá de um jeito, ó, eu organizei ela não tem muito tempo, mas aqui já não tá fechando mais porque foi acumulando bagunça, chegaram produtos novos. E a penteadeira é bem pequena, né? Tem vídeo de tour por ela aqui no canal, vou deixar o link aí nos cards pra quem quiser ver. E aí a penteadeira é pequena e os produtos já não tão cabendo, a gaveta não tá fechando e todo dia isso me estressa. Porque a hora que eu termino de maquiar, a hora que eu vou fechar a gaveta, ela não fecha direito, sabe? As coisas tem que ficar, tipo, um quebra-cabeça, senão não fecha. Aí na maioria das vezes acaba não fechando porque eu não tenho paciência de montar esse quebra-cabeça, entendeu? Ou seja, tá realmente no limite, preciso organizar. E também eu quero organizar os meus produtos de cabelo. Tem muito tempo que eu não organizo, produto de cabelo agora tem tempo. Eu acho que depois que eu casei eu nunca mais tirei um tempo pra organizar os produtos de cabelo e também cosméticos. Não, tirei sim, agora que eu lembrei. Eu acho que eu fiz um limpa, dei um limpa. Mas já tá precisando fazer de novo, porque produto de cabelo, skincare, produto pro corpo também, né? Hidratante, enfim, é um tipo de produto que chega muito pra mim, né? De recebidos e tudo mais. E aí eu vou guardando e muitas vezes não fica tão visível, alguns eu não uso. Tu acabo usando sempre as mesmas coisas, então realmente chegou num momento assim que eu tô louca pra organizar. Quero me desfazer de muita coisa, quero simplificar muito. Deixar aquilo que eu realmente uso e quero e pretendo usar, sabe? Então, vou compartilhando tudo aqui com vocês. Se vocês gostam de vlogs assim, de organização, cliquem muito aqui no gostei. Se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos. E vão me contando tudo aqui nos comentários, tá? O que vocês estão achando. Se esses vlogs aí de organização estão inspirando vocês também de alguma forma a organizarem o quarto, a casa, o guarda-roupa, os armários, enfim, de vocês, tá? Então, bora lá, mãos à obra. Vamos lá, vou começar aqui pela parte de cima mesmo da penteadeira. E eu vou tirar esse ring light daqui pra me ajudar na organização. Eu tava assistindo agora mesmo um vlog da Vanessa Lino organizando também os cosméticos dela e eu fiquei super inspirada. Então, já tô assim, sabe? Querendo organizar tudo. Eu já comentei com vocês também no outro vlog que eu organizei o guarda-roupa, que eu amo organizar, assim. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. Muitas vezes eu vou deixando as bagunças acumularem, mas a hora que eu tiro um momento pra organizar, isso pra mim é muito prazeroso, sabe? Eu gosto demais, então, sabe? Chega a me dar água na boca de organizar essas bagunças aqui. Vamos lá, então. Aqui, ó, temos esse difusor de aromas da Doterra. Ele eu recebi da Loiane, que revende produtos da Doterra, né? Eu tô gostando bastante de usar óleos essenciais pra deixar a casa com cheirinho gostoso. Ou até mesmo pros outros benefícios, né? Quando eu tava enjoando muito, eu pegava muito aquele óleo Peppermint e cheirava ele, tava me ajudando. Enfim, tem vários benefícios quem é do mundo aí dos óleos essenciais, sabe? Esse difusor de aromas eu deixo ele aqui. E aí aqui tem os meus perfumes, vamos lá. Geralmente eu deixo os perfumes aqui nessa bandejinha. Aqui tem essa vela também, aromatizada. Eu amo velas aromatizadas. E o que que acontece? Os meus dois perfumes favoritos acabaram. Eu até vou anotar ali pra eu lembrar de comprar depois, que é o Olympia e o J'adore. J'adore Enjoy. Então eu vou ver se eu realmente vou usar esses aqui. Não, esse aqui eu gosto. Mas ele tá, ó. Então eu vou ver aqui o que que eu realmente quero ficar, o que que vai dar certo. Esse aqui tá quase acabando, ó. E eu gosto muito dele também, vou deixar aqui pra eu terminar de usar. É o Idole de Lancome, só que esse daqui é tipo intenso, sabe? Inclusive tem um outro ali, que eu já vou deixar aqui. Tem um outro Idole aqui da Lancome, que é o tradicional mesmo. Sem ser esse Intense. Eu já vou deixar ele aqui, pra quando o Intense acabar eu começar a usar ele. Aí tem o pequenininho também. Nossa, tem várias coisas aleatórias aqui. Linha e agulha. Essa pedra aqui vem um kit, pilha. Fone de ouvido, meu. Tá aqui, ó. Tem esse daqui, que é o novo Lavie Belle Soleil Cristal. Muito bom. Ele é bem forte, assim. Eu achei ele muito doce. Tanto que quando eu ainda tava um pouquinho enjoada, eu passei ele e fiquei meio... Sabe? Achei ele muito forte. Mas agora, que os enjôos passaram e tá mais frio, eu acho que esse tipo de perfume dá certo, sabe? Fume mais forte, mais doce pro frio, dá certo. Esse daqui é o Lavitore Intense, da Eudora. Ele é muito bonito a embalagem, olha só. Ele também é bem intenso, bem doce. Eu também passei ele um dia que eu tava mais enjoada e também achei muito forte. Mas agora eu acho que eu vou conseguir voltar a usar. Então, vou deixar aqui. Esse daqui é o número 45, da Yes. Eu gosto de usar no dia a dia. Ele é mais levinho. Ele é tipo uma... Ele lembra o J'adore Enjoy. Isso aqui é um hidratante bem leve, da Lancome. Eu não sei se eu deixo ele aqui, porque eu acabo esquecendo de usar. Deixa a vela aqui. Pronto. Organizei essa parte aqui de cima. No fim das contas, eu não tirei nenhum perfume, porque todos esses são muito bons. Quero ver se eu vou usando eles, vou acabando com eles, pra depois comprar os outros que eu gosto. Aí aqui fica o meu espelho, o ring light, o difusor. E é isso. Agora eu vou ter que tirar essas coisas daqui, que essa penteadeira abre aqui, né? Aí eu quero organizar essa parte aqui. Eu nem lembrava mais do que tinha aqui. Esses dias eu procurei óleo de coco até aqui em casa. Não achei. Achei que não tinha. Nossa, essa parte aqui... Nossa, tem uma esponja dessa. Gente, eu não sei o que eu faço aqui. Eu vou ter que deixar coisas que eu realmente não uso e que eu vou lembrar que tá aqui, sabe? Que eu nunca lembro. Nossa, comprei o hidratante hoje no mercado. Tinha aqui. Não, não gosto. Tava aqui testando a possibilidade de deixar essa parte aberta, mas eu não gosto. O que que eu vou fazer, gente? Vou começar a organizar a gaveta aqui de baixo, das maquiagens mesmo. E vou deixar esse espaço aqui vazio por enquanto. Por quê? Eu realmente nunca lembro dessa parte. Eu nunca abro isso daqui. Então, se eu ficar guardando produto, vai acontecer o que aconteceu com esses, né? Eu não vou lembrar o que que tem aqui direito. Enfim. Então, eu vou deixar esse espaço aqui vazio por enquanto. Se depois, durante a organização, eu ver que tem alguma coisa que eu acho que vai dar certo de guardar aqui, uma coisa que eu não vou acessar, que eu não vou precisar pegar sempre, né? E que eu vou lembrar que tá aqui, eu guardo aqui. Então, no momento fica vazio. Se eu ver que é melhor ficar vazio, vai ficar vazio mesmo, sabe? Vou, tipo, isolar essa parte. Então, vamos lá começar a organizar essa gaveta. Até peguei um paninho aqui, porque geralmente as maquiagens vão ficando bem sujas, né? Essa primeira caixinha aqui era pra ser os produtos que eu uso mais no dia a dia, mas já virou uma bagunça. Então, eu vou ver o que que eu vou ficar, o que que eu vou tirar e o que que vai ficar guardado nessa caixinha ou não. Resumo dessa primeira caixinha. Esses produtos aqui vão ficar, todos esses eu amo muito, uso bastante. Esses aqui vão sair. Eu gosto também, mas acaba que não tô usando tanto. Esse iluminador, eu acho que ele tá ficando um pouco claro demais, então vou passar pra frente. Ele é muito bonito, da Milani. Essa caneta delineadora da NYX, eu amo, mas eu ganhei recentemente essa daqui da Lancome. Então, vou ficar com ela e vou passar essa daqui pra frente. E esse daqui é um hidratante. Como eu já tenho os meus hidratantes faciais de sempre, que eu gosto bastante, eu vou passar esse daí pra frente. Esse aqui são produtos que acabaram e vão pro lixo. Opa! Dei mais uma organizada aqui. E ó, isso daqui vai ficar e esses aqui vão sair. Gente, tem produtos aqui que eu gosto muito. Por exemplo, esse primer da Laura Mercier é muito bom, mas ele tem um efeito iluminador. E eu não uso tanto. Eu uso mais esses efeitos assim, blur, sabe? Ai, tá sujinho aqui. Preciso limpar. Eu uso mais assim com efeito blur, tipo esse daqui também. Esse daqui que é hidratante. Então, esse daqui eu vou passar pra frente. Esse produto aqui também não deu certo com a minha pele. Esse daqui acabou, então vai pro lixo. Enfim, várias coisinhas aqui que eu não tô usando, então passa pra frente. Pronto, a gaveta das makes ficou assim. Esses aqui são os pincéis que eu preciso lavar, então já deixei aqui separado. E esses aqui foram os produtos que eu tirei. Agora, vamos pros próximos cosméticos. Não sei se eu começo aqui pelo banheiro ou pelo outro banheiro. Ou por uma gaveta de produtos que tem aqui no armário. Mas dessa parte foi isso. Agora eu vou voltar aqueles itens pra cá. Que alívio essa gaveta fechando, nossa. Olha só que esse ângulo aqui ficou legal. Ficaria bom pra gravar penteado, né, gente? Pra vocês verem ali atrás, finalização também. Que vocês às vezes comentam que eu não mostro a finalização ou o penteado atrás, mas eu esqueço. Então aqui, ó, temos um bom ângulo. Um dia, quem sabe, eu gravo por aqui. Mas enfim, eu vou começar agora a organizar essa parte aqui do banheiro. Esse é o banheiro aqui do nosso quarto mesmo. Aqui provavelmente não vai ter muito produto pra tirar. Porque se tá aqui é porque a gente usa muito. Mas tem alguns produtos aqui embaixo, nesse armário. E que provavelmente vou dar um limpo pra tirar algumas coisas. Também tem bastante coisa aqui nessas gavetas. Então, bora lá. Porque já são 4 horas da tarde e eu quero terminar o quanto antes. Me inspirei no vlog de organização da Vanessa Lino. Como eu falei com vocês que eu tava assistindo, né? E coloquei aqui essas caixinhas organizadoras. Aqui eu coloquei as coisas do Gabriel. Aqui eu coloquei as minhas coisas. Tem coisas, obviamente, que nós dois usamos. Tipo, pasta de dente, escova, sabonete. Mas aqui, com as caixinhas, ficou mais dividido mesmo as coisas mais específicas, assim. Que cada um usa mais. Aqui os meus produtos da Forel. Aqui tem algodão que precisa encher. Cotonete, sabonete. E ficou assim. Nossa, deu um alívio. Porque o que que tava acontecendo? Como não tinha nenhuma caixinha pra organizar, chegava um momento que aqui ficava com um monte de produto. Produto de cabelo que eu ia usando, eu ia deixando tudo aqui. Então, eu vou deixar produtos de cabelo só aqui. Pra não ficar aquele monte de coisa exposta. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou tirar todos os produtos que estão aqui nessa gaveta e aqui embaixo também. Colocar eles aqui no chão e começar a dividir. O que que vai ficar, o que que eu vou tirar. Tirei tudo daqui. E por enquanto, isso daqui é o que eu defini que vai ficar. Mas eu acho que eu vou acabar tirando muita coisa. E gente, eu tenho uma mania de fazer estoque das coisas, sabe? Então, tem vários sabonetes do mesmo que a gente usa pra banho e tal. Várias passas de dentes, várias lâminas de depilação. Mas eu vou ver aqui o que que realmente vai ficar. Mas aí, antes disso, de definir o que vai ficar e guardar, eu vou lá no outro banheiro. Dá um limpa por lá também. Vou tirar todos os produtos e ver o que que tem lá. Tirei todos os produtos daqui. Até o momento, isso é o que eu decidi que vai sair e isso é o que vai ficar. Mas eu tô achando que ainda tem muita coisa no meio desses produtos. Agora, vamos para o quarto. E aqui tem mais essa gaveta com produtos. Eu também vou tirar tudo e vou ver o que que fica, o que que sai. Pronto. Juntei aqui tudo que tava aqui em casa. Nos dois banheiros e na gaveta aqui do guarda-roupa. Aqueles ali são os que eu já tirei, tipo, que eu vou doar. E agora eu vou fazer outro limpa nesses que estão aqui. Eu separei por categorias. Aqui é shampoo e condicionador, ali é spray. Aqui é creme de pentear, aqui são óleos. Aqui gel, gelatina, seivas, produtos nesse formato. E aqui máscaras. Eu separei por categorias, porque isso vai me facilitar na hora de tirar os produtos, né? Porque, por exemplo, olhando aqui, eu já vejo que tem bastante óleo. E tem muito shampoo e condicionador também. E outra coisa é que eu vi que tem muito produto que tem só um pouquinho, assim, sabe? Tipo, que tá no finalzinho. Opa, esse daqui é ceiba. Então eu vou pegar esses que estão no finalzinho e ver se eu já coloco eles ali no box do banheiro. Pra eu já acabar com eles logo. Então bora organizar esse daqui. Opa, 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 opa. Agora a coisa tá andando, gente. Ó, aqui são todos os produtos que eu tirei pra doar. Esses aqui são finalizadores que eu quero deixar no banheiro, mas eu acho que não vai caber isso tudo. Se não couber, eu coloco alguns aqui nessa gaveta. E aí eu deixei aqui shampoo, condicionador, máscara. Tem alguns finalizadores também, mas o principal é shampoo, condicionador e máscara. Lembra que eu falei com vocês que tem alguns produtos que tem só um restinho? Esse daqui tem só um restinho. Aí eu vou deixar aqui pra eu terminar de usar, acabar com isso logo. Essas máscaras aqui também tem só um restinho. Aí eu já vou acabar com elas. Esses aqui são os produtos que ficaram aqui no box do outro banheiro, o banheiro social. E não tem mais nada aqui nesse armário. Ele vai ficar vazio. Eu vou deixar ele, na verdade, só pra guardar papel higiênico. Pronto. Aqui tava cheio de produto de cabelo. Agora só o papel higiênico. Aqui estão os produtos de skincare, pasta de dente, protetor solar, máscaras faciais. Então eu vou começar a colocar esses produtos aqui. E também esses produtos de cabelo que estão aqui, os finalizadores. Mas vamos ver o que vai caber, o que vai dar certo. Provavelmente eu vou dar mais um limpo aqui. Provavelmente eu vou dar mais um limpo aqui. Provavelmente eu vou dar mais um limpo aqui. Escurecendo e finalmente terminei. Vamos lá, gente. Aqui ficou assim, como vocês já viram. Aqui, gente, essa parte aqui de baixo tava uma zona. Porque desse lado de cá a gente coloca a roupa suja. Ó, nesse cesto. Aí aqui ficava um monte de produto de cabelo. Aí o que eu fiz? Não tem mais nenhum produto de cabelo. Tem só o meu secador, que não tem mais nenhum outro lugar pra pôr ele. Porque aqui não cabe em nenhuma gaveta. Geralmente eu seco o cabelo aqui mesmo, no banheiro. Então eu deixei ele aqui. E deixei só essa caixinha menor com os nossos produtos de estoque. Digamos assim, né? Pasta de dente, sabonete, desodorante. Enfim. Então aqui deu uma aliviada boa. Aí aqui ficou nessa primeira gaveta. Produtos de cabelo, finalizadores. Então escova que eu uso pra finalizar. Produtos que eu uso também pra fazer penteado no day after. Tudo que eu uso no meu cabelo, no dia a dia, eu deixei aqui. E coloquei também os cremes de pentear que estão no finzinho e que eu quero acabar com eles logo. Nessa segunda gavetinha, temos produtos aleatórios. Bom ar, protetor solar, sabonete pro rosto, o desodorante do Gabriel, os desodorantes que eu uso. Enfim, produtos assim de higiene no geral. E aqui a parte que eu amo, parte do skincare. Temos aqui todas as máscaras que usa com a UFO da Fóreo. Gente, eu testei ela ontem. Nossa, é muito legal. Quero muito depois mostrar em vídeo pra vocês. Porque, nossa, eu gostei muito, muito mesmo. Quero usar bastante. Aqui estão as máscaras que usa na UFO da Fóreo. Essa máscara aqui da Lancome que eu amo. E ela tava tão no meio de umas bagunças que eu esqueci dela. Então eu deixei ela aqui, ó. Mais à vista, assim, pra eu poder lembrar mais de usar. Hidratante, produtos que geralmente eu uso à noite, antes de dormir. E as máscaras faciais. As que são normais mesmo, sem ser as da UFO. Aí eu reduzi bastante. Deixei elas ali no cantinho. E aqui no banheiro foi isso. Aí isso tudo aqui é o que vai pra doação. Já vou começar a colocar em sacolas, em caixas. Pra mandar pras minhas amigas, cunhadas. Pessoas que eu conheço, assim, que tem cabelo cacheado. E que vão aproveitar bastante. Me conta aqui nos comentários. Qual foi a última vez que você deu um limpa no seu banheiro, no seu guarda-roupa. Nos armários. Às vezes a gente acha que tem pouca coisa. Ou que não tem tanta bagunça. Mas na hora que você vai organizar, sempre tem alguma coisa. Então, ó. Eu quero ver vocês se organizando aí também. Se inspirem, né. Com esses vlogs. Com esse, com outro. Que eu mostrei organizando o guarda-roupa. E vamos botar ordem aí na nossa casa. Porque como eu falei. Quando a gente ordena as coisas aqui fora. As coisas aqui dentro de nós vão ficando mais ordenadas também. Eu lembrei muito de uma coisa que eu aprendi no curso do método Flylade com a Pamela Arumar. Ela falou um negócio numa das aulas. Que é a teoria das janelas quebradas. Vou falar aqui, ó. Não fecha esse vídeo. Deixa eu só te explicar aqui que isso pode mudar a sua vida. Vou tentar resumir aqui que é essa teoria. Mas basicamente é o seguinte. Se um carro que tá com a janela quebrada. Fica estacionado por muito tempo num local. Numa rua ali. Enfim. Por mais que a rua seja uma rua segura. Que não tem tanta tendência assim ao vandalismo, ao roubo e tudo mais. Vai acabar acontecendo algum vandalismo, algum roubo. Porque a janela já tá quebrada. Então vai vir ali vândalos e ladrões. E vão querer quebrar mais o carro. Vão querer roubar alguma coisa. Vão se aproveitar desse detalhe que já tava ali desordenado, né. E o que que isso tem a ver com a nossa vida? Com a organização da casa? Acontece que na nossa casa tem várias coisas que são como janelas quebradas. Então, por exemplo, se o seu guarda-roupa, uma parte dele tá bagunçada. Você começa a querer jogar as coisas lá de qualquer jeito, entendeu? E quando você vê, vai juntando mais bagunça ainda. Agora, quando você começa a conseguir manter a organização das coisas. Você tende a não querer desorganizar, entende? Você olha pra um guarda-roupa que tá bem arrumadinho. A sua vontade, o seu desejo é de ir lá e manter ele organizado. Então você vai e coloca a peça em seu devido lugar. Dobradinha, bonitinha, entendeu? A mesma coisa é no banheiro, se tiver muita coisa jogada, né. Quando começa a acumular produto na pia, parece que vai surgindo mais produto ainda. Porque eu já vejo que tá bagunçado, eu já vou colocando os produtos lá. Quando eu vejo a pia tá lotada de coisa. Então, essa coisa de ter colocado uma caixinha, eu acho que vai facilitar. Então, reflitam aí, né. Quais são as janelas quebradas da casa de vocês? Ou até mesmo da vida, né. Que a gente vai deixando ali aquela bagunça. E só vai juntando mais e mais bagunça. Um abismo chama outro abismo. Então, a coisa sempre vai ficando cada vez mais funda, cada vez pior. Então, bora começar a consertar essas janelas quebradas. Bom, gente, então é isso. Espero que tenha ajudado e inspirado vocês aí de alguma forma. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!